Eu tenho um nome pra vocês. Pokémon? Põe na tela o nosso jogador. Sim. Não, não, não. Mas se tu, como coordenador técnico, como um cara que entende de futebol, acha que é tanto peso assim que nós precisamos, eu acho que é o que tem, né? O que vocês acham? Muito boa tarde, imprensa de todo o Brasil. Eu, evidentemente, um carinho especial pelo povo de Gramado, né? Porque hoje é um dia histórico pro clube, pro esporte e, por que não dizer, pro mundo, né? Do futebol. O Gramadense, ele tem vários objetivos e a gente, chegando aqui, a gente tá ajudando aí a direção e a comissão técnica a cumpri-los. A gente sentiu, embora o elenco seja muito forte, a necessidade de trazer um jogador de um outro patamar, um jogador europeu, um jogador internacional, que vai mudar o status do clube, inclusive, principalmente, tecnicamente, né? Foi uma aposta pessoal minha, foi difícil de convencer, porque ele tinha muitas propostas. E eu posso dizer com toda certeza que, além da contribuição que o boleiro vai dar dentro de campo, hoje, o Gramadense vai atingir um status de clube mundial, porque esse jogador é um jogador de muito carisma, muito talento, e a gente tem muito orgulho de anunciar para todo o mundo, boleiro! Obrigado, pai! Bom! Boto depois, boto depois, tá? O pessoal tá muito ansioso, né? Por favor! Bolero! Boa! Rádio Sambari, como que é ser uma contratação de peso de um clube tão grande assim? Cara, então, primeiramente, esse aí, olha, Oliveira, né? Cansou? É, cansei, subi. Um pouquinho. Voo, né? Fuso horário, atravessar o oceano, a gente fez uma escala lá em Beverly Hills, e senti um pouco. Cara, então, é um prazer muito grande, uma felicidade enorme, após 20 anos, estar voltando ao Brasil. Então, quando surgiu um burburinho, que eu estava livre no mercado, todos os times brasileiros entraram em contato comigo, e como eu sou um jogador que eu tenho muita ligação com a Europa, né? Muitos anos de Europa, muito tempo respirando o ar da Europa, muito tempo jogando na neve, me chamou a atenção a cidade de Gramado, que lembra muito a Europa, né? Então, isso foi um fator que pesou muito para eu estar no Gramadense, e também a confiança que eu tenho no trabalho do professor Alê, e com certeza, com todo o meu talento, toda a minha qualidade, e toda a minha humildade, a gente vai colocar o Gramadense onde ele merece. Boleiro, pode falar para o pessoal as tuas principais características? o pessoal aqui quer saber certinho do futebol. A gente não conhece o boleiro, não assiste a bola. Então, cara, se eu for falar todas, acho que a gente vai se alongar um pouco aqui, né? Mas eu faço muito bem a parede, que é o pivô, a parede de monstro. Eu sei distribuir muito bem a bola, aquele toque rápido, máximo dois toques, e a finalização, finalização, o pai é um veneno, o pai bate diferente. um efeito cortante, aquele que não é qualquer goleiro que busca. E, dentre outras, né? Mas gosto de ser humilde, não. TV Pampa, goleiro. Boa tarde. Como que está para ti a fome, assim? Fome de gol? Está com fome? Não sei que mundo você está vivendo, né? Sou um cara que faço muito gol, mas essa fome eu não tenho faz tempo. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Quem não acompanha o futebol europeu, fica só observando, tá? Eu vou pedir a gentileza só para quem tem os canais Disney, né? E também... Discovery. Discovery, é por quem. Boleiro, depois da tua experiência na Europa, como é que vai ser retornar para uma cidade tão europeia quanto o Gramado, assim, de repente, jogar na neve, novamente? Então, cara, para mim vai ser muito bom, né? Porque é muito fácil, né? O cara, a neve, é... Pô, até cheguei a morar num iglu. Ah, que legal. Sim, é. Então, jogar com a bola laranja... O homem de gelo, o homem de gelo, lembra? O pessoal te chamava. Pé grande, né? É, então, cara, para mim, jogar no frio, jogar na neve, esse clima europeu me favorece demais, né? Então, quanto mais frio tiver, melhor para o meu futebol, né, cara? Então, com certeza, vou... Mas jogar no Alasca, né? É. Com certeza, vou fazer muito sucesso aqui na cidade de Gramado, ainda mais na temporada de inverno. Ô, Boleiro, é referente à contratação, né, que o Alê está te trazendo. Vocês têm algum contato já? Rumores dizem que o contato de vocês é na noite, né? É... Sobre futebol, tem alguma ligação? Cara, então, a gente se conheceu numa festa do Ronaldinho, né? Eu e o Alê, a gente criou uma amizade. Então, muitas festas que eu fiz lá na Europa com o David Becker, o Zidane, o Feinsteiner, né? Sempre levei o Alê junto. Então, a gente criou essa amizade maravilhosa, né? A gente jogou muito futebol aí na neve lá. Também. Também, então, a gente tem uma amizade aí de longa data, né? Joga com o esqui, né? Isso. Mas é a primeira vez que a gente está trabalhando num clube, né? Mas a nossa amizade, acho que... O Alê já sabe a forma que eu gosto de jogar e eu sei a forma que ele conduz o trabalho e com certeza vai ser sucesso. Boa tarde, boleiro. Você falando de amizade, meu nome é Júnior, da Rádio Manela. Queria saber se você vai trazer experiência para o elenco para agregar a forma que eles se tratam aqui na concentração e se você é a favor da concentração também. Manela é um youtuber que deu errado em futebol só para a família Manela. Tá, tá. Depois eu vou pesquisar para ver onde ele jogou. Não jogou. Não. Tá. Cara, eu sou um cara muito bom de grupo. Acho que a resenha, ela tem que ter. Hoje a gente está num mundo cheio de mimimi. As pessoas estão um pouco chatas. Um pouco não, muito, né? Muito chatas. Eu sou um cara muito bom de grupo. Até que eu estou trazendo um grupo que eu montei, né? Com os amigos, né? Importante. Um grupo aí. Tem o cara do pandeiro, o cara do ré, o cara do tanteu, o cara do surdo, o cara da cuica. O cara da cuica. O cara é bom. Bom. Então, acho que... E concentração é só a favor. Como é que a cuica é só para a gente? E eu acho a concentração importante, porque une o grupo e é uma resenha solta para a galera entrar. E acho que a molecada vai precisar da minha experiência, né? Com certeza. Boleiro, falando sobre união de grupo, vemos aí que tu não é um cara muito humilde, assim, né? Como é que tu vai lidar com essa situação de não ser o centro de todas as atenções, né? Porque tem um grupo, né? Futebol é grupo. Como é que tu vai lidar com isso? Segurança. Siga esse rapaz da coletiva. Por favor. Desculpa. Acho que o humilde, com todo respeito... O humilde não é você, né? Porque eu não te conheço, né? Não, por favor. O cara... O currículo dele... Não pode te aparecer. Então, esse cara não deve ter ganhado nada. O que é o cantorinho? As pessoas confundem muito, né? A humildade, né? E, cara, eu tenho talento. Não posso mentir. Sou um cara talentoso. Sou um cara que jogo bem. Tenho várias qualidades. Isso, acho que não tem nada a ver com a humildade. Então, eu estou chegando aqui para passar tudo o que eu sei, toda a minha experiência para o grupo, né? Mais humilde que isso, impossível. Eu acho que... Tificilmente vai achar uma humildade dessa. Parabéns pela humildade. Pô, obrigado. Obrigado. Manda uma mensagem para a torcida aí, boleiro, que está esperando a tua estreia e o que que tu espera. Vamos marcar nessa estreia o que tu está esperando. Ah, então, né? Deixar um abraço para a torcida aí do Gramadense. Eles podem esperar de mim muitos gols, com certeza aí. Eu vou me esforçar o máximo nos treinos. Eu vou me dedicar muito para passar toda a minha experiência para a molecada, né? E, se Deus quiser, na estreia a gente estrear com gols aí, conquistar a vitória e conquistar os três pontos e fazer uma bela campanha nesse campeonato aí, conseguir o acesso que é... Posso falar? Por favor. O acesso. O acesso. Olha, o boleiro vai ter acesso agora a um lanche da tarde, porque ele está com fome e eu vou pedir desculpas para a multidão que está aqui do lado de fora. Hoje não tem foto. A gente vai fazer o Boleiros Day e ele vai atender com um boneco, né? Aquele boneco igual do Thiago Lai. O Diolinda. Vai deixar o boneco para vocês tirarem foto e, logo menos, vocês vão ter a oportunidade de ver esse monstro em campo e a nossa expectativa é enorme. E eu estou muito feliz com essa contratação e espero que a torcida também nos apoie cada vez mais para que a gente possa atingir o nosso objetivo. E eu também queria agradecer mais uma vez o Gramadense. Estou muito feliz de estar aqui. E queria agradecer demais também a KTO, né? Que foi a... Apostou, né? É, apostou, apostou. Apostou. Que está apostando no meu trabalho e, com certeza, minha odds aí está bem alta. Aí. Muito obrigado a todos e a todos também. E aí. Boa, faz o gol. Finaliza, finaliza. Boa. Isso, finaliza, finaliza. Faz o gol. Aí, vai morrer. Finaliza. E aí, Boleira, como é que é, irmão? Nossa, tá tudo suado. É que eu tava me trocando, né? Nossa, esse desgaste é o primeiro treino, cara. Os caras já estão treinando. Dá um pique lá, fala com o professor Júlio. Ah, jogador, não quero chegar atrasado. Meu Deus do céu, os caras vão matar nós, pelo amor de Deus. Dá um pique logo. O quê? Já? Senti. Postera, postera, é... Vamos lá carregar a cave lá. Bora, 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 bora. Carrega atrás. O que? Que folgação é essa? Pega um retorete pra mim lá depois. Os juvenil querem trozar, segura, né? Vou pegar atraso. E aí, boleiro? Já? Pô, professor. Tá cansado? Uma voltinha em campo? Pô, professor. Gramado alto, pros horários, né? Mas na Europa é assim. Não, na Europa não é assim, né, professor. Não? Você tá acostumado? Pô. O senhor já atravessou você, não? Ainda não. É, com todo respeito, o senhor é professor, mas calma um pouquinho, né? Então vamos, né, faz duas voltinhas pra acabar o aquecimento. Mais duas, professor? Mais duas, só pra aproveitar. Vamos, vamos. Vamos, bolera. Vamos, bolera. Vamos, bolera. O atalho. Tirem bem do goleiro. Tirem do goleiro mesmo. Vamos, vamos, vamos. Ah, o passo é pro Atléu, hein. O a passo é no Atléu. Faz um novo. Boa! Só bate com a direita? É dia de terça, dia de terça com a direita. Ah, hoje é terça à direita, quarta à esquerda? Vamos, foi, vamos! Isso, ultrapassa! Faz o gol, faz o gol, faz o gol! Viva o goleiro e o refúgio! O goleiro achou o passe, ultrapassou, acelera, bate o gol! Não cheguei nessa renda, pressionei! Faz o gol, faz o gol! Boa! Volta pra mim lá dez e a gente fecha por hoje! Foi! Vai aguentar os noventa minutos? Rapaz, eu sou muito de correr, né? Se a bola chegar, você guarda! Se a bola chegar, eu guardo! Preciso de você os noventa? Não! Fora eu consigo! Ah, então tá bom, já ajuda! Tchau! 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 Tchau!